E aí meus amigos, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Cedu Responde, esse que é os vídeos mais difíceis de sair aqui no canal, né? Mas é porque, gente, é fogo, meu, é fogo. Eu tenho, assim, as pessoas às vezes pensam que não, mas eu tenho uma vida muito atarefada e esses vídeos, assim, de ir respondendo é meio complicado de fazer que demanda muito tempo e os vídeos são enormes pra editar e tudo mais. Mas beleza, eu vou tentar, né, trazer, se não for um por mês, pelo menos um a cada dois meses. E quero agradecer também, ó, dessa vez teve muitas perguntas, muitas mesmo, eu acho que foram mais ou menos umas 17 perguntas aí, agradecer a interação de todos vocês. É legal conversar, responder as perguntas aqui, tem umas perguntas curiosas e é bastante legal, né? Quebra um pouquinho do que a gente tá acostumado a assistir aqui, né? A gente quebra um pouquinho da rotina e isso é sempre bom, né? Bom, então, vamos lá, vamos começar, né? Vamos pra primeira pergunta aí. Deixa eu mudar a câmera aqui. Pronto, deixei aqui mais perto e vamos lá pra primeira pergunta. A primeira pergunta é do Chibata Ressaca. Cedu Responde, Opa, Cedu, qual a versão mais bonita do Xbox 360 na sua opinião? Observação, a minha versão fat branco, kkk, valeu. Então, eu também tenho a mesma opinião, gosto mais da versão fat branca, acho ela bem mais bonita. O Eric Gabriel pergunta, fala, Cedu, beleza? Por que você não faz encontro com os inscritos para darmos um cor em você em Taking Go Fighters? Abraço, é nóis, Eric, beleza? Cara, eu tenho vontade, mas, sabe, eu começo a pensar em tudo, né? A gente pensa em ter um local para poder se encontrar, isso já é algo muito difícil de se ter, né? E se encontrar esse local, como é que eu posso levar o meu fliperama para lá, né? Os meus fliperamas, que agora eu tenho dois. Como eu posso levar, como eu posso trazer e se quebrar, entendeu? Cara, é um algo muito complicado. Eu tenho, sim, a vontade de um dia, sei lá, organizar um encontro gamer para a gente poder jogar e tudo mais. Só que o que dificulta são essas questões, entendeu? Onde, como vai ser a questão dos consoles, como que eu vou levar e se quebrar. Que sempre tem, né, gente? Sempre acontece alguns problemas. Já pensou que eu quebro o meu videogame aí, de coleção aí, é complicado, né? Mas eu vou tentar pensar em algo aí, se vocês tiverem uma sugestão também, eu estou aceitando, beleza? Deixa aí nos comentários. Próxima pergunta é do Footmemes. Qual o melhor anime que você já assistiu? Qual a sua banda favorita? Olha, eu vou começar pela última pergunta. Minha banda favorita, eu gosto muito do Red Hot. Eu acho que a minha banda favorita mesmo é o Red Hot de Peppers. Eu gosto muito deles. E a primeira pergunta, qual foi o melhor anime que você já assistiu? Olha, apesar de gostar muito de Yu Hakusho, Shurato, Dragon Ball... Quais são os outros mesmo? Olha, eu já assisti muitos animes, mas assim, o que mais me marcou, né? Eu acho que dá pra vocês saber qual que foi, né? Os Cavaleiros do Zodíaco, gente. Os Cavaleiros do Zodíaco, pra mim, foi o melhor anime pelo que ele traz, né? A gente vê ali a questão de caráter, um dando a vida pelo outro, pelo bem maior, sacrifícios que as pessoas fazem em prol da justiça, em prol do bem do próximo, entendeu? Eu acho que é um dos melhores animes por ensinar valores. Eu gosto muito desse anime. Inclusive, eu sou muito fã, né? Tem aqui, a minha coleção, ela se divide, né? Entre consoles e animes, que no caso é o anime Cavaleiros do Zodíaco. Próxima pergunta é do Casal Cara de Pau. Se você tivesse que vender todos os seus games e só pudesse ficar com um, qual seria? Ah, essa pergunta é muito fácil de responder. Assim, o console que eu venderia todos e ficaria só com ele era o Super Nintendo. Por que o Super Nintendo? Porque foi o primeiro console que eu comprei com o meu dinheiro, entendeu? Com o meu dinheiro, assim, que eu me esforcei, eu catei latinha, eu olhei carro na feira, no supermercado, pra ganhar um troquinho ali. Eu carpinei mato no cemitério, né? Que eu já contei essa história antes já, né? Que aqui perto de casa tem um cemitério e no dia de finado, eu ia lá com uma caixa de sorvete e com uma enxada. Aí eu vendia sorvete lá, né? Pessoal lá no dia de finado e perguntava também o que é que o carpe aí, o mato aí da cova e tal, né? Pra poder deixar bonitinha. E aí eles me davam um troco também, né? Eu também já fiz uma outra coisa, eu não mencionei em vídeo nenhum isso daí. Agora eu tô falando isso aqui inédito, que eu lembrei esses dias. Aqui antigamente passava aquelas peruas de lotação, sabe? E tem um pedaço aqui da rua que ela vivia esburacado. Esse pedaço da rua vivia esburacado e passava esgoto ali e causava mó erosão. Era terrível. Aí uma vez a gente pegou, eu e um colega, né? A gente tava retirando barro de uma casa lá, que a mulher tinha dado uns trocos pra gente, pra gente fazer isso. Tirar os barros lá da casa dela, né? Aí não tinha lugar nenhum pra gente jogar esse barro. E onde é que a gente jogou? Nesse lugar aí, onde dava muita erosão, que a rua era esburacada e tudo mais. Aí a gente começou a jogar o barro lá, né? Começamos a jogar o barro e deixar rente assim com a rua. Aí os pirueiros começaram a passar e falaram Ô legal o que vocês estão fazendo aí, tomam um trocado aí pra ajudar. Os caras começaram a pagar a gente, gente. Pra gente poder arrumar a rua lá. Foi muito legal também. A gente acabou arrecadando uma graninha legal também sobre isso daí, né? Uma graninha legal não é muito, né? Mas, assim, que deixou a gente feliz na época. Então, assim, foi um console que eu batalhei muito pra ter. Foi o primeiro console da minha vida. E que eu ainda comprei com dinheiro, com esforço do meu suor, né? Eu também saía da escola. Isso daí eu tinha lá meus 13 anos, por aí. Eu estudava de manhã na escola, eu saía correndo, ia pra sorveteria, que a minha caixa de sorvete já ficava guardada lá. Comprava o sorvete e descia correndo lá nas fábricas que tem aqui, um pouco distante da minha casa, né? Eu ia lá nessas fábricas no horário de almoço pra poder vender pro pessoal, entendeu? Tomar um sorvetinho como sobremesa, né? Depois do almoço. Então, assim, foi um videogame muito importante pra mim, que me ensinou o valor do dinheiro, né? O valor do trabalho e tudo mais. Então, eu acho que é um videogame que eu nunca venderia, seria esse daí, o Super Nintendo. Hoje em dia eu posso vender tudo, menos o Super Nintendo. Beleza? Então, bora pra próxima pergunta. Vamos lá pra próxima pergunta. Próxima pergunta é do MrLGK. Ele perguntou, você pensaria que você chegaria a ter tudo isso? Canal, seus materiais, aí consoles, retro, foi fácil de ter essas coisas com o tempo? Olha, eu nunca imaginaria não, pelo menos de ter um canal, de ter todas essas coisas. Nunca passou na minha cabeça, não. Mas a vida é uma caixinha de surpresa, né? As coisas foram mudando, eu decidi entrar nesse ramo, né? De ter canal, essas coisas, porque eu já falei aqui o porquê pra vocês, que eu sempre fui muito tímido, muito travado. E isso tava me atrapalhando muito lá na faculdade, nos trabalhos que tinha que apresentar. Então, eu tive uma ideia maluca, né? Falei, poxa, vou fazer um canal no YouTube, porque ali eu vou estar me comunicando, e vou estar treinando essa parte de conversar em público, de conversar para os outros, explicar e tudo mais. Foi aí que eu comecei a criar o canal, que no começo era de tutoriais, de informática, essas coisas que eu tinha mais domínio de falar, né? E com o tempo ele foi se mudando, né? Foi mudando e foi se transformando nisso que é hoje, né? Que é a minha outra paixão, que é sobre os games. Então, ali naquela época, eu nunca imaginaria, entendeu? De estar tendo bastante itens, assim, né? Ter uma coleção, de estar até ganhando dinheiro com isso, entendeu? Com o YouTube e revendendo itens de videogame, nunca imaginaria. Foi difícil, foi custoso, está sendo difícil ainda, e está sendo custoso ainda, né? Só eu sei aqui o quanto que eu já gastei, que eu já investi aqui nas coisas. Minha sorte é que eu tinha um valor já guardado do meu antigo emprego, né? Que eu tinha sido mandado embora, aí eu peguei todo o dinheiro ali e deu para mim segurando as pontas, entendeu? Eu já estou aí cinco anos desempregado já, né? Desempregado sem arrumar um emprego de carteira assinada, né? Mas eu nunca parei durante esse tempo, né? Sempre dei o meu jeitinho ali de estar fazendo o bico, de estar fazendo a manutenção no computador aqui, no computador ali, comprando um videogame aqui e ali, revendendo, entendeu? Então, é muito difícil. Gente, eu estava vendo aqui, ó... Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó... Eu criei aqui uma planilha também, né? Para eu poder saber quanto que eu já tinha investido no canal já. E já deu o total de R$ 22.807. Vai estar aparecendo para vocês aí a planilha aí, para vocês verem o quanto que eu gastei, né? Em cada coisa e o valor total. Então, não é fácil. Continua sendo muito difícil. E as coisas é assim mesmo, né? Na nossa vida. Não é fácil. Nada é fácil. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Todo mundo era. E não é assim. A gente depende só de nós mesmos, né? E da nossa força de vontade. Então, graças a Deus, eu consegui tudo isso daqui que eu tenho, mas com muito esforço. Com muita dedicação. E com muito trabalho. Jamais que eu iria imaginar de ter tudo isso um dia, né? Principalmente eu que vim aí de uma família assim, né? Que não tinha muito poder aquisitivo. Que na época ali da infância só passava vontade. Vontade de ter isso, vontade de ter aquilo. De ter um brinquedo, de ter um bonequinho dos cavaleiros. De ter um patins, de ter uma bicicleta, de ter um videogame. Entendeu? Eu só passava vontade. Eu acho que isso que também fez com que eu tivesse essa coleção hoje em dia. É como se o eu adulto estivesse presenteando o eu criança que existe dentro de mim ainda. Hoje em dia que eu tenho, vamos dizer assim, que a condição de me presentear com essas coisas. Ricardo Músicas Épicas Souza Lima. Ele perguntou o seguinte. Edu, o que você acha dos mini consoles Raspberry Pi e 8 mil jogos? Vale a pena comprar um por R$ 400, R$ 500? E os licenciados Mini Super Nintendo, Playstation Mini, que são mais de R$ 1.000, né? Olha, esse valor até que tá barato, hein? Que você falou aqui de R$ 500, R$ 400. Eu acho que vale muito a pena, porque assim, depende de cliente pra cliente, entendeu? Tem aquele cara que não vale a pena pra ele porque ele gosta de ter o console original, de ter os jogos originais e tudo. Mas também tem outro tipo de cliente que é aquele que não quer ter o console, quer viver a nostalgia e não quer gastar muito. Entendeu? Então ele pode pegar um desse daí que ele vai ser muito feliz, sim. Ele vai colocar todos os jogos que ele jogou na infância, não vai gastar muito. Porque a gente sabe que hoje em dia é complicado, né? Um console custa muito caro, um jogo custa muito caro. Se você for pôr isso daí na ponta do lápis, hoje em dia que a gente tá em crise ainda, então compensa muito mais você comprar um consolezinho assim de 8 mil jogos. Depois, quando as coisas forem melhorando, por exemplo, você sentir a necessidade de ter o console real, de ter os jogos ali físicos e tudo mais, aí você vai comprando, né? Eu acho que vale a pena até pra quem coleciona também. Às vezes você quer jogar uns jogos lá e não tá com valor e tudo mais, aí você compra um desse daí e mata a vontade. Ou então usa ele pra poder animar uma festa aí, o churrasco, final de ano, final de semana, se encontrar com os amigos aí, tirar aqueles contras, né? Fala, poxa, mano, não quero usar o meu console original, senão os caras vão estragar, vão derramar cerveja em cima, vão derramar carne. Então você vai e usa esse daí, né? Pra poder brincar lá e tudo mais, né? E sobre o Super Nintendo Mini, PS1 Mini, todos esses Minis aí da vida, eu acho muito válido sim pra, por exemplo, quem gosta de colecionar, né? Eu, no meu caso, um tempo atrás eu queria colecionar tudo sobre Super Nintendo, por ser um videogame, né? Que vocês já viram aí no começo do vídeo, que me marcou bastante. Então eu peguei um Famicom, peguei um Nintendo Baby, peguei o Super Nintendo Fat, e peguei o Super Nintendo Classic Edition, que é um Mini, né? E ficou legal aqui a coleção, só que aí eu tive esses... Assim, eu preferi investir aqui nas ferramentas do canal, né? Como o computador, pra poder me ajudar e tudo mais, porque eu, investindo nas ferramentas do canal aqui, eu posso mais pra frente recuperar tudo de novo. Então naquela época que eu queria colecionar tudo, né? Sobre um determinado console, isso daí seria legal, entendeu? Era mais um item pra poder acrescentar a minha coleção de Super Nintendo. E sem falar que o Super Nintendo Classic Edition é bonito pra caramba, você vê aquele controlezinho branco, novinho, né, cara? Cheirando a novo, todo... Chega a ter um brilho ali, é muito bonito você pegar... Você ter a oportunidade de pegar um console desse novo, é legal pra caramba, com caixa, com manual, você deixar ali exposto na coleção fica top. Então eu sou muito a favor, sim, desses consoles Minis, e que tragam mais Minis aí, assim, diferenciados, né? Por exemplo, um Super Nintendo Mini que aceite colocar cartucho, ou um PS1 aí, Mini que, sei lá, aceite rodar CD, né? Um pouquinho maior pra poder encaixar o CD, beleza? Então, essa daí é a minha resposta. Próxima pergunta aqui é do Tutoriais Tube BR. Ainda vale a pena colecionar ou comprar videogames antigos com tantos emuladores hoje? Sucesso. Então, olha, hoje em dia tá complicado, cara. Tá complicado, assim, as coisas... Se você quer colecionar, você já tem que colocar uma coisa na sua mente que você vai gastar e vai gastar pra caramba. Porque nada de coleção é fácil e barato. Tudo, tudo, tudo é muito custoso. Assim, depende, né? Depende dos tipos de cliente, por exemplo. Dos tipos de pessoas, né? Se você é uma pessoa que quer ter o videogame, o console lá, entendeu? E você tá disposto a gastar com esse seu hobby, então acho que vale muito a pena. Agora, assim, se você quer ter uma coleção e tudo mais, e agora não está disposto a gastar e tudo mais, é melhor você pegar esses emuladores aí pra PC e tudo mais, que é mais baratinho. Você vai, por exemplo, suprir, né? A sua necessidade de jogar os jogos antigos. Vai ter a mesma diversão, né? Entre aspas. Você vai ter a mesma diversão ali e por um custo bem menor, né? Então, assim, se vale a pena ou não colecionar, é algo muito relativo, entendeu? De pessoa pra pessoa. Entendeu? Próxima pergunta aqui da ACM GameLog, Ana Clara Monalisa. Ela falou, Oh, eu adoro seus vídeos. Valeu, Ana Clara. Obrigado mesmo. Edu, o seu jogo preferido das gerações anteriores. Já sabemos. Mas, vamos aí variar. Fala um preferido do Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. E mesmo que você não tenha os consoles, quais para esses consoles você queria jogar? Abraço, Monalisa. Ana Clara, um abraço aí. E, assim, vamos falar dos videogames atuais, né? Por exemplo, deixa eu ver um aí que eu joguei no Xbox One. É que o Xbox One eu tive por muito pouco tempo. Então, eu não tenho como falar qual foi o preferido do Xbox One. Do Nintendo Switch eu não tive contato nenhum. Então, também não dá pra me falar sobre ele, né? E do PS4, olha, é meio complicado. Porque, assim, eu fui tentar jogar os jogos que eu gostava antigamente. Como o Ticking of Fighters. Aí veio o Ticking of Fighters 14, né? No PS4. Eu não curti muito. Aí eu jogava muito Call of Duty nos videogames anteriores. E o Call of Duty do PS4 tinha aqueles negócios de futurismo. Era meio complicado também. Aí fui jogar o God of War também. Aí o God of War eu não gostei. E ainda por cima, eu ainda passo mal jogando aquele jogo. Aí do PS4 é meio complicado eu falar de um jogo que é meu preferido, viu? Sendo que eu só joguei esses que são evoluções dos jogos anteriores, né? Que saiu o PS4 e eu não curti muito. Olha, Ana Clara. Pensei muito aqui. Dei uma pausa no vídeo. Dei esse corte aí pra pensar, mas... Assim, falar de um jogo que eu gostei mesmo, assim, do PS4. Eu não consegui encontrar nos meus pensamentos aqui. Tá? Mas agora vamos responder, então, a sua outra pergunta aqui, ó. Que quais para esse console você queria jogar? Pro... Pro Xbox One, eu queria muito jogar o Ryzen. E queria muito jogar o Cuphead. São esses dois jogos que eu tô doido pra poder jogar. Do Nintendo Switch, eu queria muito jogar o Zelda e o Donkey Kong. E do PS4, por enquanto, ainda não tem um que eu quero jogar. Beleza? Então, espero ter respondido aí, meio que parcial. Mas respondi. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Um abraço aí, Ana Clara. Agora a próxima pergunta é do colecionador GamerBR. Ele perguntou... Cedu, sou o João. Coleciono games também. Faço caçadas também. Culpa sua aí de mais alguns youtubers aí. Opa! É nóis, né? Desculpa, né? Desculpa aí. Queria te perguntar. Dá pra viver fazendo caçadas e vendendo os consoles e games que a gente pega nas feiras do rolo? Olha, muito interessante a sua pergunta e muito boa também. Assim, cara... Dá pra viver... Não dá pra viver confortavelmente. Eu mesmo passo um perrengue aqui. Porque, assim... Muita gente pensa... Ah, ele gasta 10 reais na fita. Ele compra isso daí por 5 reais. Ele compra isso daí por tanto. Compra por tanto. E a realidade não é essa. Ni feiras do rolo eu não estou indo. É muito difícil ir numa feira do rolo. O que eu faço? Eu geralmente pesquiso no Facebook, na OLX, no Mercado Livre. Ver se eu tenho alguma oportunidade de compra ali. E você sabe, né? Quem está vendendo ali na internet, não está vendendo barato. Aí você sai da sua casa, gasta condução, gasta com alimentação. No meu caso aqui, que eu moro muito longe, é sempre duas condução pra ir e duas condução pra voltar. Que eu tenho que pegar o ônibus que leva até a estação. E da estação pegar o trem que leva aí pro resto de São Paulo. E é muito custoso assim pra mim, entendeu? E também tanto custoso financeiramente como com o tempo. E as pessoas não enxergam isso daí na hora de estar fazendo a compra, entendeu? Infelizmente não dá pra pôr um valor muito baixo. Porque senão você vai estar fazendo uma caridade, né? Você vai sair da sua casa, vai gastar condução, tempo, alimentação. Vai correr risco de ser assaltado. Porque a gente sabe que existe muito golpe aí na OLX, Mercado Livre, Facebook. Quando você vai, por exemplo, pegar num determinado lugar ali o item com a pessoa, ela pode te assaltar, você corre risco de vida. Isso ninguém põe no lápis, ninguém quer saber na hora que você vai comprar. O pessoal quer comprar barato, né? E a gente, como consumidor, a gente ia ter a mesma visão. Queria comprar barato. Mas infelizmente não dá. E quando você vai falar o preço, as pessoas às vezes dão risada do valor, entendeu? Porque já viu que aquilo ali antigamente era tão barato e hoje em dia tá caro. Por exemplo, Mario World. Vamos dizer Mario World. Você sai daqui, vai lá pro outro lado de São Paulo lá e compra uma Mario World por R$50. Aí você vai botar pra vender por R$60. Você vai botar pra vender por R$75, R$85, que é mais ou menos o valor aí que eu ponho pra poder vender elas. Aí os caras dão risada de você e falam, caramba, Mario World por esse valor aí. Mas ele não sabe o trabalho que você teve de pesquisar. Eu muitas vezes vou dormir tarde da noite pesquisando aqui na internet. Trocando ideia com o cara, né? Com o cara que tá vendendo. Indo lá buscar o seu custo de tempo, de dinheiro e tudo mais. O risco que você corre. Então é meio complicado, cara. Assim, eu não tenho a sorte que o pessoal tem aí, por exemplo, de achar relíquias valiosas e pagar bem barato, entendeu? Se você for um cara sortudo, que tem um local aí que você possa encontrar as coisas baratinho, que vale muito, né? Encontrar baratinho, vender por um preço bom, compensa. Vale a pena e você pode até se sustentar e sustentar sua família nesse ramo. Agora, se você for que nem eu, que mora longe de tudo e pra poder pegar uma oportunidade aí, você tem que gastar com todas essas coisas que eu falei aí, acaba encarecendo no final o valor do produto. E é meio complicado, entendeu? Eu, ainda bem que eu tenho suporte aqui, mais ou menos, do YouTube lá. Que eu ganho uma merrequinha por mês, entendeu? Aí dá pra pelo menos complementar, entendeu? E tirar pelo menos um salário mínimo. Mas é complicado, cara. É complicado. Viver de caçadas é complicado. Você tem que ter um saco gigante pra poder lidar com as piadinhas do povo. Falando, ah, caramba, você quer enricar. Você tá mentindo. Você não paga isso. Você paga bem mais barato. Cara, é complicado mesmo. Mas assim, eu aconselho você a experimentar esse mundo pra você poder ter a experiência. Viver, entendeu? Que às vezes você não pode, por exemplo, ter o mesmo exemplo que eu tenho. Você pode ter aí, por exemplo, um exemplo bem melhor, de bem mais sucesso, entendeu? Então, eu aconselho você a tentar. A próxima pergunta aqui é do Kickover. Ele pergunta aqui. Aí, Cedu, beleza. Você tem vontade de viajar para outro país para comprar games? E qual país seria? Sim, eu tenho vontade, sim. Tenho vontade de ir pra dois países, tá? O primeiro seria Estados Unidos, pra poder ver lá como que é, entendeu? Esses dias eu só tava vendo o PS4 na Black Friday de lá. Tava por 199 dólares, meu. Poxa vida. Eu queria ter ido lá comprar o PS4 de dúzia, né? Se o dinheiro desse. Poxa, tava barato pra caramba. Então, eu tenho muita curiosidade de ir lá. Ver o valor desses produtos. Não só dos videogames novos, como também dos retrô. Que parece que lá também um valor é muito bom. Então, e o outro país, né? O segundo país que eu tinha muita vontade de conhecer também era o Japão. A gente vê aí muitos youtubers que fazem vídeo lá do Japão. As relíquias, né? Que eles encontram lá e pagam um valor muito bom, né? Muito atrativo. Então, assim, eu queria ir pra lá pra poder pegar esses consoles. Por exemplo, na caixa. Entendeu? Lá é muito recorrente você ver as pessoas pegando consoles antigos na caixa. Entendeu? O Famicom. O Super Famicom. O Dreamcast. Nossa, Dreamcast eu vejo direto os caras postando lá os Dreamcast. As coisas mais lindas que tem, cara. Na caixa. Tudo novinho, bonitinho ali. Parece que tá novinho, né? Tudo bonitinho. Então, eu tenho vontade enorme de ir lá pro Japão também. Agora, a próxima pergunta é do Christian Franco. Qual o item da sua coleção que você mais gosta e jamais venderia e por quê? Ah, essa pergunta que eu já respondi. Seria o Super Nintendo. Tá? E também respondi por quê. Mas muito obrigado, Christian, pela pergunta. O Adriano, ele perguntou aqui, ó. Que dia você vai voltar lá na feirinha do Vila Mara? Será que ainda existe a feira e tem itens games lá? Então, aquela feira ali, ela existe sim ainda. Porque é uma feira de fruta. Entendeu? Uma feira normal como qualquer uma outra. Só que os caras colocam ali umas coisas ali pra poder fazer troca, né? Antes de chegar na feira. Eu sei que tá tendo muita operação lá. Tá indo a polícia direto e tudo mais. Eu tenho vontade de ir lá, dar uma passada lá pra ver se encontra alguma coisa, né? Inclusive, os meus colegas que vendiam lá não vendem mais, tá? Mas eu tenho vontade, sim, de ir lá mais algum dia pra poder ver se encontra alguma coisa lá. Alguma caçada, alguma coisa. E trazer vídeo aqui pro canal. Mas isso daí fica pro ano que vem, que é o mês que vem já, né? Próxima pergunta é do Michael911. Ou Michael911. Ele pergunta aqui, ó. Fala, Silvio. Beleza? Beleza, mano. Qual o jogo mais difícil que você já jogou? E qual o jogo que você simplesmente desistiu de jogar? Zerar? Pela sua dificuldade. Grande abraço e tudo de bom. Olha. Um dos jogos mais difíceis que eu já joguei, cara. Na minha opinião foi o Black. Do Playstation 2. Esse jogo aí, pra mim, foi um dos mais difíceis. Eu lembro que eu cheguei na última fase. A última tela, a última fase onde você desce, assim, umas escadas. E vai pra um galpão que vem uma par de cara ali, ó. Eu não conseguia passar nem ferrando, cara. Eu fiquei, ó, muito tempo ali pra poder passar. Não consegui passar. Esse jogo era emprestado. Eu devolvi pro meu amigo, né? Aí, depois de uma semana ou duas semanas, eu fui e tive um sonho. Eu tive um sonho que eu passava essa fase aí, né? Aí, eu fui e falei pra ele, ô, mano, empresta o Black lá do Playstation 2? Que eu tive um sonho. E nesse sonho eu passava aquela fase. Aí, ele deu risada e tudo mais. Me emprestou. E não é que eu passei, cara. Eu passei a fase, mano. Eu cheguei ali naquela parte ali. E matei uns caras e tudo mais. E eles dão um respawn infinito, né? Eles continuam vindo infinitamente. Então, você tem que ir até o final da fase lá. E quando você chega lá, tem uma partezinha ali. Você tem que tacar granada, explodir e atravessar. Nossa, cara. Quando chegou ali, eu já tava no último da vida ali. Eu comecei a tacar granada em um desesperado. Aí, eu fui passando. Eu falei, puta, mano. As granadas vão me matar. Vai explodir, vai me matar. Aí, acabou que eu passei ali. Aí, já veio a cena de CG e tudo mais. E consegui finalmente zerar o Black do Playstation 2. Esse jogo aí, eu tinha desistido de jogar ele, né? Pela sua dificuldade. Mas, depois de um tempo, né? Eu tive esse sonho. E tentei mais uma vez e consegui passar. Então, respondendo a sua pergunta, o Black do Playstation 2. Que responde aqui essas suas duas perguntas, beleza? Próxima pergunta é do Cesar Canovas. Cedu, sou seu fã. Cara, qual é o jogo mais difícil que você já zerou do Super Nintendo? Cara, eu que sou seu fã, mano. Obrigado aí pela participação e pelo carinho, né? Olha, do Super Nintendo, o jogo mais difícil que eu já zerei foi o Sunset Riders. Sunset Riders é treta, cara. Eu só zerei ainda com ajuda, né? Porque a gente estava jogando de dois. Eu e um outro colega. E nós zeramos aquele bendito jogo. Porque do Super Nintendo, vocês sabem, né? Não é igual do Arcade. Que você vai lá, joga, perdeu, coloca uma fichinha, dá continue na mesma parte onde você parou. Do Super Nintendo, não. Do Super Nintendo, se você perder, você volta lá do início. O negócio é treta, cara. Bom, a próxima pergunta é do Play 3 Game. Qual o seu controle de videogame favorito, na sua opinião? Olha, controle de videogame favorito. Essa daqui é uma pergunta diferente e muito boa. Olha, eu gosto muito do controle do Xbox One, cara. Eu acho que a pegada dele é melhor, sabe? Aquele analógico que fica em cima e o que fica embaixo. Dá um descanso melhor para os dedos. Ele encaixa melhor na mão. Então, para mim, o controle melhor que eu encontrei foi o controle do Xbox One. Beleza? Próxima pergunta é do Renato Mantovani. Ele pergunta o seguinte. Se você soubesse fazer jogos, como seria o jogo que você criaria? Olha, eu criaria um jogo parecido com o Castlevania. Castlevania Symphony of the Night do Playstation 1. É porque eu acho legal aquele tipo de jogo, entendeu? Um jogo que fala de antigamente, entendeu? E onde você tem um personagem que ele é meio marrento. Que você pode upar o personagem que solta magia. Então, eu faria um game mais ou menos assim, entendeu? Com aquela pegada de antigamente, onde você só ia para trás e para frente. Então, eu faria um game mais ou menos assim, de RPG. Que você pode estar upando o seu personagem, upando as armas. Soltar poderes. Destravar novas magias, novos poderes. E tem uma história muito boa, né? Uma história envolvente. E um personagem marrento, né? Que a gente chama assim, mais ou menos, de um anti-herói. Entendeu? Um anti-herói que no final ele acaba sendo um herói. Eu acho que um game que eu fosse produzir teria esse estilo. Eu acho que é bem legal. É legal pra caramba. E prende muita atenção das pessoas, né? Jogar jogo desse estilo assim. A gente pode ver que tem poucas pessoas que não gostam do Castrevani, entendeu? Beleza? A próxima pergunta aqui é do Roninho86. Nintendo ou Sega? Essa pergunta aqui eu já respondi já umas vezes. Cara, eu sempre vou preferir a Nintendo. Porque foi... O videogame que fez parte da minha infância foi um videogame da Nintendo, entendeu? Então, por questões nostálgicas, eu vou preferir sempre a Nintendo. Tá? Não é que eu não goste do Mega Drive, da Sega e tudo mais. Do Mega Drive e de todos os itens da Sega, né? Não é isso. É porque o que fez ali a minha infância foi a Nintendo, né? Depois de um tempo eu acabei tendo consoles da Sega, né? Como o Dreamcast fez parte da minha infância e adolescência ali. Mas assim, o que mais me marcou mesmo foi um game da Nintendo que eu tive. O Super Nintendo, como vocês viram no começo do vídeo aí. Então, eu sempre vou preferir a Nintendo, tá bom? Bom, a última pergunta aqui agora é do Sidney Brito. Ele pergunta o seguinte. Você mora com quem? Bom, eu moro sozinho, entre aspas, tá? É porque assim, aqui a gente tem uma casa, né? Que, assim, tem um terreno que ele é um pouco maior, assim, de comprimento. Então, antigamente a gente tinha a casa no fundo, onde morava todo mundo. Aí, depois de um tempo, meus pais fizeram uma outra casa lá na frente, né? E eles se mudaram pra lá e deixaram essa casa do fundo vaga, né? Só que na casa nova lá que eles fizeram, era pra... Eu tenho dois irmãos, né? Tenho um irmão, um irmão e eu. Somos em três, né? Mas o meu pai e minha mãe, cinco. Aí, o que acontece? Todo mundo ganhou o quarto, né? Meus pais ganharam um quarto. Minha irmã ganhou um quarto. E pra nós, dois, né? Homens, né? Eu e o besta, que é o meu irmão. Que é esse apelido que ele me deu e eu também dei pra ele, né? Eu e o besta, a gente ia ter um quarto pra dividir, entendeu? É complicado, cara. Porque nós dois não dá certo não pra dormir no mesmo quarto lá, cara. Aí, eu fui e falei, ah, já que tá a casa lá atrás lá vazia, então eu vou dominar aquela casa ali pra mim. Eu vou morar lá atrás. E tá aqui até hoje. Tô morando sozinho aqui, né? A gente mora no mesmo terreno. Mas aqui é a casa do fundo, aqui eu moro sozinho, beleza? Então foi aqui onde eu construí o meu império aqui dos games e dos animes. Beleza, gente? Então esse daqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido aí com as histórias, com as respostas e tudo mais. E se você quiser participar também desse quadro, é só você colocar aqui na descrição. Cedu responde e a sua pergunta. Aqui já deu já o tempo máximo aqui de gravação. Vou ter que finalizar. Então, gente, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo e até a próxima live. Falou!